Música Pênis Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração O teu corpo é alimento Repartido no meio de nós O milagre que nos sustenta Nos permite tocar o céu Pênis Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração O teu sangue nos traz a vida Que floresce no leio da cruz Sacrifício que nos transforma Realiza em nós a paz Feliz Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração Tua igreja exultante espera O banquete que não fim dará No teu corpo e no teu sangue O mistério do amor O mistério do amor se dá Feliz Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Em sua mesa somos irmãos Ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração Em sua mesa somos irmãos Em sua mesa somos irmãos